E olha só, futebol é uma coisa engraçada, né? Porque se a gente olhar, dois meses atrás... Iam falar que o João Guilherme tava louco. Não, não é nem só o João Guilherme, a torcida do Botafogo, pedindo a demissão do Luiz Castro, protestando porque o Botafogo nem chegou na semifinal do Carioca. Então, assim, agora a equipe tá aí, é a única, com 100% de aproveitamento, 14 jogos de invencibilidade. Sim. É surpresa, João? É. Não esperavam o Botafogo, até porque, se você parar pra ver, o Botafogo fez o Campeonato Carioca horrível. O Botafogo não chegou à semifinal do Campeonato Carioca. Não ficou entre os quatro melhores do Campeonato Carioca. E, curiosamente, a partir dali é que o Botafogo engrenou. Porque ele teve um tempo maior pra se preparar, ele enfrentou o Aldax na final da Taça Rio, e ali o Luiz Castro encaixou a equipe. Curioso isso, né? Ele que tá desde março do ano passado dirigindo o time, já tem mais de um ano. Durante a maior parte desse período, a torcida pediu pra ele ser mandado embora. A sorte dele é que ele foi contratado por um americano, que tem uma visão muito mais europeia de futebol, e o Texterma teve. Não, eu trouxe pra fazer um trabalho a médio e longo prazo. E começa a dar resultados. Tem uma boa equipe, uma equipe que tá muito bem encaixada, que joga um futebol muito sólido, né? Não é uma equipe individualmente brilhante como a do Fluminense, como o próprio Palmeiras tem, como o Atlético Mineiro, que tem estrelas individuais assim. Mas é uma equipe coletivamente muito boa, muito bem arrumada, que tem jogadores que se destacam. Esse Tiquinho Soares eu acho um ótimo atacante. O Eduardo é muito bom jogador. Então o Botafogo é uma surpresa muito agradável. Não sei se continuará a ponto de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas que o início é espetacular, é. E a gente tem que admirar e tem que curtir esse momento, né? Porque fazia tempo que não víamos o Botafogo há 10 anos, que o Botafogo não era líder do Campeonato Brasileiro. Faz tempo, hein?